Essa questão aqui foi maneirona do Catavento. Questão de número 4 da prova da UERJ do ano de 2023, segunda fase, questão discursiva. Vamos resolver agora! Fala, jovens! Vamos lá resolver essa questão do Catavento, que com certeza você ficou com medo ao vê-la, porque era grande na prova da UERJ, mas quando você foi lendo, foi se acalmando, deu para perceber que essa questão nem era tão difícil assim. Era uma questão que falava de cone, tranco de cone, e aí era muito mais fácil do que parecia. Vamos lá então para a resolução dela? Bom, jovens, para vocês aí que estão chegando agora do canal e ainda não estão inscritos, já faço o convite, a intimação, a obrigação de você apertar esse botão e se inscrever agora no canal. Porque é importante para mim, para você, e ativar essas notificações para você não perder nenhum outro vídeo meu. Beleza? Vamos lá então para a leitura dessa questão do Catavento. Vamos lá! Porque ele nem chama de Catavento, ele chama de Moinho. Vamos nessa, olha aqui. Galera, só de falar tronco de cone circular reto, você já sabe que a base é um círculo, em cima também é um círculo, beleza? Isso é importantíssimo, tá legal? E você também precisa saber que o eixo do cone coincide com a altura, belezinha? Aí ele continua. E que suas quatro pais se movem no sentido anti-horário. Galera, no sentido anti-horário é nessa direção aqui, tá legal? Opa, defeitos especiais. Botei ali para vocês. Continua. Admita as seguintes informações. O tronco possui altura de 7 metros. Está aqui, 7 metros. Cada pá mede 4 metros de comprimento, sendo uma delas OP. Olha aqui, OP é a pá, 4 metros está simbolizado para você aqui. A trajetória do movimento de rotação da extremidade P é a circunferência de centro O e raio 4. Galera, ele só está falando para você que esse ponto P está perambulando por todo esse pontilhado aqui. A trajetória é essa, jovem. É isso que ele está falando para você. Aí ele continua. O ângulo AOP é chamado de tetra. Ou seja, considerando aquela pá que tem um ponto P, o teta vai aumentando, começando do zero, quando ele está no ponto A, e vai aumentando até ele completar uma volta retornando ao ponto A. Quando ele completar essa volta toda, você já sabe que ele girou 360 graus. Já dá para perceber que vai ter alguma coisa aí sobre círculo trigonométrico. Belezinha? E aí ele vai continuando. A altura H tetra do ponto P é relativa ao plano horizontal. Aqui, H teta. Repara que o H teta, antes de eu continuar lendo, eu já sei que o H teta vai variar. Ele vai variar entre 7 metros, é daqui até aqui. E a pá até aqui vai medir 4. Então, você já sabe que a menor altura H do ponto P vai ser 3. E a menor altura H do ponto P vai ser o 7 mais 4, quando ela estiver aqui. Ou seja, 11. Beleza? Já sabe que a altura vai variar entre 3 e 11. Vou até botar aqui. H de teta vai variar entre 3 e 11. É importante você fazer essa leitura, tá bom? Aí ele vai... Continua. A altura H de teta do ponto P é relativa ao plano horizontal, que contém a base maior do tronco. Calcule a altura H do ponto P quando o teta é igual a 120 graus. Galera, quando o teta for 120 graus, eu preciso saber quanto mede esse valor aqui, o Y do P. Ou seja, o seno do ponto P quando o teta vale 120 graus. Ou seja, eu preciso calcular o seno de 120 graus, porque o seno de 120 graus vai me dar a altura do ponto P em relação ao eixo X. Vou até ficar grande. Deu para você entender isso? O ponto P aqui, estou até apontando para ele. Quando ele estiver aqui com o teta de 120 graus, ele vai ter a ordenada como sendo o seu seno, o seno do ângulo. Porque isso aqui é o círculo trigonométrico. Tranquilo? Então, você calculando o seno de 120 graus, você soma esse valor aos 7 metros, você vai saber a altura do ponto P. Agora, como é que você vai dizer isso para o seu avaliador? Você precisa escrever isso que eu acabei de te falar. Vamos lá, que eu vou te orientar. Ó, discursiva tipo redação mesmo. Você vai escrever assim, ó. Quando P... Está No local Solicitado A sua Distância Ao eixo X É Equivalente A medida Do Seno De 120 graus Dado Que A trajetória Presta atenção nisso agora, hein. A trajetória Do ponto P É Similar Ao Círculo Trigonométrico Agora, hein. De raio 4 Por que isso é importante? Porque o círculo trigonométrico tem raio 1. Então, quando eu descobrir o valor do seno desse ponto aqui, eu vou descobrir essa altura aqui, mas com o raio valendo 1. Então, eu vou precisar fazer essa multiplicação pelo 4, tranquilo? Ou melhor, fazer essa multiplicação pelo 4, não. Descobrir essa medida no 4. Uma outra solução também para essa equação é você traçar o triângulo. Talvez, para você seja mais interessante, descobrir esse triângulo aqui, ó. Eu vou desenhar para você com uma caneta azul. Se você tem mais dificuldade em círculo trigonométrico, talvez fique mais interessante que você faça isso, ó. Vou usar a caneta azul, ó. Olha aqui. A altura P está aqui. Beleza? A altura do P. Aí, você, para descobrir essa medida, você consegue fazer isso aqui, ó. 90 graus. E aí, se esse ângulo aqui é de 120, esse ângulo que eu acabei de pintar de azul aqui é um ângulo de 60 graus. E aí, você consegue descobrir essa medida H, tendo em vista que esse raio mede 4. Robson, como é que eu vou escrever, então, dessa forma para o avaliador? Você vai escrever assim, ó. Vou abrir uma nova página aqui para ficar mais fácil para a gente. Ó, você vai falar assim, ó. Quando P está no local solicitado, A sua distância ao eixo X é de... E forma um ângulo de 90 graus com o eixo. Olha como é que eu estou fazendo. Eu estou escrevendo o que você tem que escrever lá. E como o ângulo entre OP e o eixo X é de 120... É 120, né? É 120? Cadê? Vamos ler de novo. O ângulo é de 120 graus. O ângulo... Ó, P, O. Vamos chamar de P, O, D. Aí, a gente chama de D aquele ponto. O ângulo P, O, D será 60 graus. Aí, bota entre parênteses, suplemento, para você saber, ele saber como você chegou ali. Dado que D é a interseção... Da distância de P ao eixo X. E aí, você já escreveu, já explicou. Você só desenha esse triângulo bonitão, fazendo isso aqui, ó. 90 graus de P 60. E aí, você coloca que essa medida é de 4 metros e você quer descobrir esse valor aqui que você chamou de A, a unidade de medida. Agora, é só fazer a razão trigonométrica. Belezinha aqui, ó. Você tem a hipotenusa e quer descobrir o cateto oposto. Então, é o seno. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2 é igual a A sobre 4. Ó, 2A igual a 4 raiz de 3. A é igual a 2 raiz de 3. Essa é a medida da distância entre P e D. E aí, depois que você acabou de fazer isso, você tem que fazer assim, ó. Então, daí, temos que a distância de P ao solo é 2 raiz de 3 mais, ó lá, mais 7. Beleza? 2 raiz de 3 mais 7. Isso aqui em metros. Essa é a nossa resposta. Galera, escrevi pra caramba até deu a entender que eu tava fazendo uma prova de redação, né? Bem grande aqui. É claro que no momento que você tá fazendo uma prova discursiva, quanto mais sucinto você for, melhor. E quanto menos você escrever pro avaliador, mais legal ele vai achar. Agora, se você não informar algo que é pertinente, ele não vai corrigir. E é importante que você saiba que ele não vai olhar pro desenho. Então, você pode fazer quantos rabiscos você quiser aqui, porque isso não é corrigido por ele. Única coisa que é corrigida pelo avaliador é o que você escreveu no espaço destinado à questão. Então, é importante que você defina, por exemplo, quem é esse triângulo aqui, que você nomeou, dizendo quem você chamou de D, dizendo quem você chamou de P, dizendo onde é o ângulo de 60 e por que você botou 60 graus ali. Enfim, tudo que você tiver que indicar pro avaliador é importante. E aí você pode indicar dessa forma, de uma maneira dissertativa, ou você pode identificar com símbolos matemáticos. Beleza? Questão com resultado feio, assim como foi o anterior, mas a questão nem era tão difícil assim. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se continuou com alguma dúvida, ou se você ficou intrigado com alguma coisa que eu falei aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, dizer o que te intrigou, o que te inquietou, que eu gravo um outro vídeo pra te ajudar. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Tchau!